Vamos cantar o som das antigas aí, vamos ver como é que faz o dar gloria aí, gente E aí, tamo tomando aqui de assalto, tá ligado? Mas é desse jeito mesmo Muito bom, a prazer tá por aqui Cada vez mais que o hip hop do Distrito Federal, o hip hop do Brasil tá assumindo o controle Valeu? Então aí, senhores doutores, presta atenção, ó Nove da manhã, o maior calor Não sou bandido, para de me olhar, seu doutor A desconfiança chama a atenção de outras pessoas Minha ideia eu valorizo, não sou à toa Assim que eles veem quem mora aqui Descalço mesmo, sem nada, a vida é só pedir De esmola em esmola, a procura do pão Viram lixeiras de cabeça pra baixo, meu irmão Quantas vezes eu soube, eu estou aqui E penso que eu sou a menina, eu sou o rosto Com amigos, inimigos Pra garantir a minha ideia, ainda fiz assim Pra onde eu tô indo hoje, não vou mais precisar Quero ficar de boa, nada de coçar, puxar Sonhe bem, ajude alguém A noite é fria, seu doutor, você não vem Na perna uma ferida de carne crua Você não liga porque a vida não é a sua Sonhe bem, pense bem, ajude alguém A noite é fria, seu doutor, você não vem Mas o corpo endurecido, alchado ao léu O anjo o levou pra porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Tão, tão batendo na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Uou, DJ Chocolate Music